Bom, o objetivo das videoaulas é desenvolver um projeto elétrico completo de uma residência a partir do template fornecido. E eu vou mostrar para vocês agora o resultado final que nós iremos alcançar com as videoaulas e o template. Então aqui essa é a planta baixa do projeto que a gente vai desenvolver nas aulas, onde nós temos aqui todas as indicações da fiação, condutor fase, neutro, terra e retorno, conforme a NBR. A indicação da fiação é feita através de tags, onde ele lê o número do circuito automaticamente e a gente tem que apenas escolher qual o tipo de tag que a gente vai querer. Aqui também os tags mostram a potência dos pontos, o ponto de comando dos interruptores, pontos de luz no teto mostrando a potência e o comando. Posso ativar aqui a espessura de linha. Então tem toda a planta baixa aqui desenvolvida. O circuito de alimentação do QDC. O painel de entrada, que é o painel de medição. Aqui nós temos todos os quantitativos extraídos. Temos aqui o quantitativo de eletrodutos já configurado. E a lista de material de todos os componentes utilizados no projeto. Então aqui a gente tem as caixas de embutir 4x2, caixa octogonal. Os disjuntores e proteções, a gente vai colocar o DPS e DR no quadro para ser quantificados. Os interruptores, os interruptores com tomadas, que são os conjuntos montados, tá certo? Com famílias aninhadas, placa de saída de fio, quadro elétrico e as tomadas. É possível também a gente extrair o quantitativo da fiação, tá? Por fase, neutro, terra e retorno. Então eu tenho aqui o quantitativo de cabos para a entrada de 16 milímetros quadrados, isolação em EPR, né? E aqui também a quantificação da fiação por fase em isolação em PVC de 70 graus, tá? Aqui eu tenho algumas notas e aqui eu tenho também a legenda desenvolvida para a planta baixa. Aqui na folha 1, que é a folha do nosso painel do QDC, né? Nós temos aqui o quadro, onde a gente coloca todas as proteções, tá? Os disjuntores, DPS, IDR. Aqui nós vamos desenvolver também o diagrama unifilar, onde eu tenho as famílias de anotações e tags já configuradas. Por exemplo, para os circuitos terminais, a gente usa tags para os fios, onde ele lê automaticamente o número do circuito e a descrição do circuito. Tenho aqui famílias de anotações para circuito reserva também. E eu tenho também aqui uma legenda para os diagramas unifilares. Aqui eu tenho também a tabela de cargas do meu painel, que já está configurado no template, onde ele faz diversos cálculos, mostra o esquema automaticamente, a potência, fator de potência, corrente nominal, o fator de correção por agrupamento, já está constando aqui, tá certo? Fator de correção por temperatura, calcula para mim a corrente de projeto corrigida, a gente dimensiona o disjuntor, define o método de instalação daquele circuito, eu tenho configurado aqui os métodos de instalação conforme a NBR 5410, e também a capacidade de condição de corrente do condutor em cada método. E aqui para finalizar a tabela, nós temos a seção do condutor adotado para o circuito, o comprimento aproximado pelo Revit, o comprimento adotado, para que eu possa também verificar pelo método da queda de tensão. Bom, agora aqui vamos vir na folha 3, onde nós temos a vista 3D com toda a indicação da fiação do projeto. Temos aqui o padrão de entrada, o circuito de alimentação do painel, o QDC e todos os tags indicando a fiação. Esses tags estão atrelados aos circuitos, ou seja, se eu alterar o número do circuito, vai alterar em todas as vistas, aqui tem os tags de todas as tomadas, de todos os pontos de luz no teto, então você entregando um projeto nessa qualidade, nesse nível de detalhamento, com a indicação da fiação em 3D, o entendimento do projeto é muito mais simples, principalmente para quem vai executar esse projeto. Aqui em painel Schedules nós temos a tabela de cargas do QDC, que é a mesma que está lá na folha, com todos os cálculos. Temos aqui também do padrão de entrada, aqui em diagramas temos o diagrama unifilar, com as famílias já configuradas. Aqui nós temos as legendas, e aqui em Schedules e Quantidades eu tenho o cálculo da potência de iluminação e pontos mínimos de tomadas por ambiente conforme a NBR 5410. Então já está configurado aqui no template. Aqui eu tenho a lista de materiais dos componentes, lista de materiais dos eletrodutos, a quantificação da fiação, tenho aqui uma tabela resumo dos circuitos, uma tabela dos circuitos, onde eu posso aqui alterar o método de instalação, se eu quiser. Tenho diversos métodos aqui já configurados. Então basicamente esse é o resultado final que a gente vai chegar com as aulas e o template fornecido. Antes de finalizar a apresentação, eu vou mostrar para vocês um pouco das famílias que vêm no template, tá? Aqui eu tenho uma vista de planta e uma vista em 3D. Eu vou vir aqui na aba System, Electrical Fixtry, onde ficam as tomadas. Eu tenho diversas tomadas aqui já configuradas. Então eu vou pegar a primeira aqui, 2P mais T, 10 amperes. E eu vou colocar aqui, barra de espaço, ela gira. Não é baseado em face, o que facilita muito trabalhar, né? Principalmente se você quiser fazer cópias, né? Ele já tem a simbologia de tomada baixa, conforme a NBR. Aqui no 3D pode ver que aparece a 30 centímetros do piso. Deixa eu esconder essa parede para vocês verem. Então aqui eu tenho a tomada, tá? A quantificação desse ponto, ele quantifica para mim a caixa, 4 por 2, separadamente na lista, né? E o conjunto montado da tomada, tá? Com placa, módulos e suporte, tá ok? Então se eu selecionar essa tomada, aqui eu tenho elevação do ponto, onde ele fala para mim e define a elevação do ponto em relação ao piso acabado. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 1,20m. Tá em milímetros aqui. Ele já mostra para mim a simbologia de tomada média e no 3D ele já está ali no alto. Se eu colocar aqui, 2,10m, simbologia de tomada alta e no 3D ele já fica ali no alto. Então eu vou deixar aqui 1.200. Se eu alterar a escala da vista, a simbologia altera o tamanho também. 1 para 25 ele diminui a metade, 1 para 100 ele dobra, né? Eu tenho uma outra opção também de escalar o símbolo, tá? Tem aqui a escala do símbolo, tá 1. Se eu colocar 2, ele dobra o tamanho, tá? Deixar 1 aqui. Tem a opção também de deslocar símbolo na horizontal, 150mm, por exemplo. Na vertical também. Principalmente quando eu tenho interruptor em cima de tomada baixa. Utiliza muito isso. Deixar 0 aqui. Tenho aqui o parâmetro localização no projeto. Se eu quiser quantificar por sala, por exemplo. Tenho aqui legenda do ponto. Tenho aqui a potência aparente do ponto. Fator de potência do ponto. E o tipo de carga para cálculo de demanda, tá? Viro aqui em electrical fixture de novo. Eu tenho vários outros tipos aqui. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a de 20 amperes. A simbologia é diferente. Eu tenho também a de 10 amperes vermelha. Tá? Com o módulo vermelho. Caso você queira fazer essa diferenciação no projeto. Aqui eu tenho tomada dupla. Barra de espaço gira. Coloco ela aqui. Tenho duas tomadas. Eu consigo selecionar por módulo. Tá? Aqui eu tenho o primeiro módulo. Pode ver que ele seleciona a simbologia também. E aqui o módulo é a segunda simbologia. Tá? Então é possível criar, por exemplo, um circuito para cada módulo, se eu quiser. E definir a potência por ponto também. Se eu alterar a altura, ele também muda a simbologia para a tomada média. Certo? Eu tenho aqui com três tomadas. Tá? 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 Eu tenho aqui o ponto de força com saída de fio, né? Para chuveiro, por exemplo. A simbologia é diferente. Ele já fica a dois metros e dez do piso. Tá vendo? Eu tenho aqui também tomada com interruptor. Tá? Família de conjunto. Então ele já coloca aqui a um metro e vinte para mim. Eu consigo selecionar a tecla separadamente para escolher a letra do comando. E também selecionar o módulo da tomada. Tá vendo? Dessa mesma família eu tenho alguns tipos que sai dela. Pode ser um paralelo com uma tomada de 10 amperes. Tá vendo? Então é um conjunto montado. E se eu selecionar ele aqui e vir aqui em Edit Type, aqui eu tenho a descrição dele. Tá vendo? Conjunto montado de um interruptor paralelo mais uma tomada 2p mais T 10 amperes. Então isso é o que a gente extrai na lista de material. Tá certo? Tenho aqui também com dois interruptores e uma tomada. Tá? Se você vir aqui no 3D, aqui eu consigo selecionar uma tecla, a outra tecla, separadamente. E tenho aqui também quatro tomadas em caixa 4x4. Então é possível também fazer esse tipo de instalação aqui. Tá vendo? Eu consigo selecionar os módulos separadamente. Posso criar um circuito 220, um 127. Aumentar um pouquinho aqui. Vou mostrar para vocês agora as famílias somente dos interruptores. Então aqui em Lighting, eu tenho o interruptor simples, né? Que é uma tecla simples. Tá? No 3D ele apareceu aqui, ó. Tá? Aqui em Edit Type eu tenho a descrição dele. Eu tenho também o interruptor paralelo, né? De uma tecla. Eu tenho aqui também o com duas teclas, tá? Simples. Aí ele tem essa simbologia. Tá vendo? Se eu vir aqui no 3D, selecionar uma tecla, é um lado e a outra tecla é o outro ali. Seguindo a simbologia da NBR, tá? Pode ser uma tecla simples e uma paralela também. Aí ele muda a simbologia desta forma, ó. Tá? E duas teclas paralelo também. Pode ser três teclas também, tá? Três simples. Ele tem essa simbologia, ó. Se eu vir aqui no 3D, aqui. Se eu selecionar uma tecla, é só aquele canto, a outra tecla e a outra. Tá vendo? Então eu consigo selecionar por aqui também, ó. Na planta. E aí eu consigo escolher a letra do comando, tá? Para cada tecla. Aqui eu também tenho um pulsador de campainha. E aqui eu tenho também uma cigarra, tá? Bom, aqui em equipamento elétrico eu tenho os quadros, tá? De embutir, de PVC. Vou colocar um quadro aqui na parede. Ele já vem com a simbologia. Tá? Seleciono o quadro. Eu consigo selecionar qual sistema de alimentação. No caso aqui, 127, 220. Se eu quiser trabalhar com o sistema 220 barra 380, eu só altero a tensão aqui, ó. Embaixo. Aí ele já mostra pra mim os sistemas de distribuição compatível com esse quadro. Ou, se o número de fases é 1 e a tensão 220, ele mostra aqui pra mim sistema monofásico 220 barra 380, tá ok? Então é possível trabalhar com esses dois sistemas aqui no template. Bom, se eu vir aqui numa vista 3D, mudar aqui o template de vista para 3D do painel, ele tira a porta do painel, tá vendo? Desliga tudo. Deixa só o meu painel. E aqui, ó, eu tenho todas as posições livres do meu painel, onde eu posso colocar as proteções. Por exemplo, eu vou colocar um disjuntor aqui bipolar, curva C, 63 amperes. Seria o disjuntor geral, por exemplo. Aqui eu posso colocar um IDR bipolar, tá vendo? Ou um IDR tetrapolar, 63 amperes. Aqui eu posso colocar os DPS. Tudo isso vai ser quantificado na lista de material, tá? Então eu consigo montar aqui as proteções no meu painel. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um disjuntor monopolar, curva B, 10 amperes, pra um circuito terminal, por exemplo. Então tem vários aqui. E esses disjuntores, esses equipamentos, você pode facilmente duplicá-los e criar de outras marcas, com outras descrições, se você quiser também, tá? Então aqui pode ver que na lista de material sai tudo que a gente colocou lá, sai aqui. Vou voltar aqui o template de vista. Aqui também eu tenho um ponto de luz no teto, ó. No caso, essa peça é da linha reforçada, tá? Aquele que encaixa em lajota. Aqui eu posso mudar a potência aparente, fator de potência. E aqui eu tenho também a opção de ligar um prolongador, tá? Na caixa. Ele vai quantificar isso pra mim na lista de material, tá? Então tenho outros tipos aqui já configurados no template. Aqui eu posso também já traçar um eletroduto. Tenho esses eletrodutos aqui no template, já configurados, ó. Corrugado de PVC amarelo, PVC laranja, reforçado, tá? Tenho PEAD flexível, tenho o rígido também, tá? Então vou pegar, por exemplo, aqui o reforçado. Ele já trabalha pra mim como flexível. Basta eu ir traçando aqui, ó. Pra onde eu quero, tá vendo? Aqui no 3D você já tem o eletroduto passando ali, tá ok? Então é isso daí, pessoal. Essa foi a apresentação do conteúdo das aulas e do conteúdo do template. Espero que tenham gostado e um abraço a todos. Então aqui a gente vai fazer a planta do nível térreo, tá? Tem todos os detalhes, anotações aqui. Eu clicando aqui duas vezes na planta, em qualquer detalhe que eu clicar aqui duas vezes, ele vai pro detalhe, tá? Esse é um detalhe 2D, tá? Você pode editar alguma informação que queira aqui, ó, tá vendo? Criar novos detalhes a partir daquele. Embora tenha bastante detalhes já no template, tá? Aqui você tem o detalhe da vala. O que mais aqui? Tem o detalhe da caixa de inspeção, tá? Olha lá. Tem o detalhe do BEP, ó. Clico duas vezes, ele vai pro detalhe, ó. Tá vendo? Então você tem todos esses detalhes aqui na planta de nível térreo, tá? Aqui eu tenho uma planta do quarto pavimento, onde eu fiz um anel aqui em volta do prédio, interligando todas as descidas, tá? Que por norma é exigido. Fiz com barra chatas de alumínio de 70mm², tá? Então ele pega essa informação, todas essas informações que aparecem aqui, ele pega automaticamente, tá? Da descrição do material, através do tag. E a gente tem aqui uma planta de cobertura, né? Se você clicar aqui duas vezes, tem o detalhe da descida. A gente fez descida aqui com barra chata de alumínio. Mas nas aulas eu também explico como fazer o SPDA estrutural, que é embutido nas estruturas, né? A gente utiliza barra de aço galvanizado, tá? Embutido nas estruturas. Mas nesse caso, vamos considerar que seja um projeto de alvenaria estrutural, por exemplo, tá? Então a gente faz a descida aparente, tá? Aqui também eu tenho um detalhe do tensionamento dos cabos, tá vendo? Então que me ajuda a construir. E aqui eu tenho o detalhe do para-raio tipo Franklin, tá? Com todas as informações necessárias aqui. Tem todas as simbologias aí, né? Se eu desativar aqui a espessura de linha, deixar acabamento fine, dando um zoom aqui, você percebe que tem toda a construção do SPDA, todos os suportes, tá? E tudo isso é quantificado na lista de material, tá? Aqui a gente tem algumas vistas do prédio, onde contém algumas informações também, tá? Tem uma outra vista aqui do outro lado, ó. E todas as informações ele pega automaticamente, ó. Através de tags. Vamos ir aqui na folha 2. Então aqui eu tenho uma vista 3D do SPDA, que eu coloquei aqui, e aqui todos os detalhes que a gente utilizou no projeto, tá? Então tá aqui todos os detalhes. Aqui a gente tem algumas notas gerais, tem o quantitativo de todo o material, ó. Ah, e aqui na folha 1 também, nós temos a legenda, tá? Então temos a legenda aqui, você pode alterar também isso daqui se quiser. E aqui no 3D, nós temos toda a modelagem do projeto, né? Então tá lá pra fazer a compatibilização, tá? E você vê que trabalhando dessa forma, você consegue executar um projeto mais preciso, tanto tecnicamente como esteticamente, tá? Então isso é muito bom, tá? Então aqui nós temos a modelagem da descida, tá vendo? Temos aqui o anel em volta do prédio, descendo mais nós temos caixa de inspeção, tem o condulete. Se eu esconder esse condulete, aqui a gente tem o conector pra medição, tá certo? Então é isso aí que a gente vai executar no curso. Vou aproveitar e mostrar pra vocês também aqui, ó. O para-raio tipo Franklin, ele já me mostra aqui o cone de proteção, tá? Eu ativo ele aqui, com as informações que eu coloquei ali conforme a norma, tá? Ele já mostra pra mim o cone de proteção. A gente vindo aqui em detalhes, eu tenho aqui tabelas, eu tenho as tabelas da norma NBR 5419, tá? Então deixa eu ativar a espessura de linha aqui. Cancela aqui. Então eu tenho aqui o ângulo do cone em função da altura que eu quero proteger, tá? E aqui eu também tenho diversas outras informações que eu explico passo a passo nas aulas, tá? Então você tem a classe do SPDA, a raio da esfera rolante, a malha da gaiola de Faraday e a distância entre as descidas, tá? Então deixa eu voltar aqui no 3D. Então é isso daí, ó. Tá? Então nesse caso, além do captor Franklin, a gente vai utilizar também o método da gaiola de Faraday, tá? Deixa eu desligar aqui o cone de proteção. Aqui na barra chata de descida eu tenho também um cálculo. Quer ver aqui, ó? A distância de segurança, tá? Que é a isolação do SPDA externo em relação a qualquer estrutura metálica que tenha no prédio. Pra evitar o centelhamento perigoso, tá? Então aqui eu escolho o número de descidas que tem o meu projeto. A distância entre o ponto considerado e a equipotencialização mais próxima, né? Considerei aqui 15 metros, tá? E aí você pode alterar que ele calcula pra mim a distância de segurança. Que aqui no caso está dando meio metro aproximadamente. Então essa descida tem que ficar no mínimo a meio metro de distância de qualquer janela metálica, porta metálica, tá? E aqui também eu escolho qual é a classe que eu estou trabalhando, tá? Eu ativo a classe que eu estou trabalhando. E aqui em função desses dados que eu preencho, ele pega automaticamente os fatores para fazer o cálculo segundo a NBR 5419, tá? E aqui também na caixa de inspeção de aterramento, eu consigo calcular a resistência da haste, tá? Então eu tenho aqui resistência de uma haste, tá? Isso está dando 44 ohms. Tem o cálculo da resistência do conjunto de hastes. Aqui eu tenho a resistividade média do solo, tá? Que eu vou preencher dependendo do solo aí que eu estou trabalhando. E a quantidade de hastes. Então por exemplo, se eu colocar aqui 300 ohm metro, Então o cálculo da resistência do conjunto fica 30 ohms, tá? Então aqui você preenchendo, tudo é calculado automaticamente, tá certo? Se eu mudar aqui por exemplo para 3 hastes, 17 ohms o conjunto. 6 hastes, aproximadamente 10 ohms ali, tá? Então você tem as hastes aqui, todas as hastes tem esse cálculo, tá? Aqui no suporte guia reforçado, eu também tenho o cálculo da distância de segurança, tá? Então basicamente é isso daí, pessoal. Espero que gostem do conteúdo. Quem quiser estar comprando esse material, É só entrar em contato pelo meu e-mail que está aí na descrição, tá? Muito obrigado e até a próxima.